Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos aqui ao canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma técnica rápida, super legal, para a gente fazer uma planta perspectivada sobrepondo um render volumétrico. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, esse desenho é um desenho de apresentação, então a gente vai usar o Rhino em conjunto com o Illustrator, por quê? Apesar do Rhino ter aqui nas layers como a gente configurar a cor da impressão, a espessura, o tipo de linha, quando a gente passa para o Illustrator a gente tem um pouquinho mais de controle, flexibilidade e um nível de acabamento um pouco melhor do que uma impressão de pdf do Rhino. Então essa é a primeira coisa, essa técnica ela é ótima para desenhos de apresentação, você não precisa usar só para desenhos técnicos. É claro que você pode usar para os desenhos técnicos sem a parte de sobrepor o render, né? E sem a parte de fazer a planta perspectivada, porque a gente vai criar um 2D aqui de desenho que poderia servir, por exemplo, para exportar em DWG para um outro projetista usar, deixar o desenho mais leve e mais preciso. E eu também quero ressaltar que essa técnica não serve só para a planta perspectivada, ela serve para qualquer tipo de desenho que você consiga gerar um render volumétrico aqui no Rhino e também um desenho de linha para sobrepor. Então tudo depende da a preparação que você faz no arquivo, se você vai fazer uma preparação para exportar em planta, se você vai fazer uma preparação para exportar em corte, em isométrica, você também pode fazer cortes, né? Para mostrar o que tem dentro. Então tem muitos jeitos de usar essa técnica, ela não serve só para plantas mais perspectivadas, apesar disso ser o exemplo que eu vou mostrar aqui hoje, tá bom? Então vocês podem adaptar isso para desenhos de concurso principalmente, fica super bonito. Pessoal que tá na faculdade ainda, fazer suas plantas do TCC assim vai ficar super bonito, impressionar todo mundo porque é uma técnica que não é difícil de fazer. Talvez você só demore mais tempo quanto maior o desenho para limpar como vocês vão ver aqui. Se você trabalha já no mercado de trabalho, você pode usar essa técnica para preparar desenhos para publicações. Então você vai enviar para o arquibeli, por exemplo, para uma revista, você pode preparar desenhos para exposição e até mesmo, dependendo do tempo que você tem, se você quer impressionar muito um cliente, sem ter tanto trabalho assim e sem ficar preso a ver o template de Revit, ao seu template do AutoCAD, você pode usar essa técnica aqui que eu vou mostrar agora. Para isso você vai precisar do seu projeto em 3D modelado, e do Rino e do Illustrator. Então vamos lá. Primeira coisa, vou destravar aqui algumas layers do meu modelo. Eu tenho aqui, então agora eu consigo selecionar tudinho que está acontecendo. Eu vou criar uma nova layer aqui, só para eu passar para ela, para que eu possa fazer o meu Clipping Plane, que é a primeira coisa para eu poder fazer a minha planta perspectivada. Então eu vou digitar o comando Clipping Plane, vou colocar aqui. Ele corta a planta e eu ajusto o programball, a altura que eu quero. Eu acho que essa altura está boa, porque eu estou vendo todos os acessórios, maçanetas, etc. Com o Clipping Plane já selecionado, vou vir aqui na minha Properties tab, à direita, e dar um check na opção Top. Porque eu preciso que esse Clipping Plane esteja funcionando lá na Top View. Agora eu vou lá na Top View, troquei para ela, e eu vou começar a preparar o meu desenho para fazer a sobreposição. Primeira coisa, ele está em perspectiva de projeção paralela. Na verdade não é uma perspectiva, é uma projeção paralela. Então eu preciso mudar isso, eu vou vir aqui na Properties tab, onde está em Projection, Parallel, eu vou trocar para Perspective. E aí já fica levemente perspectivado. Se eu selecionar tudo que está aqui na planta, exceto o Clipping Plane, e dar um Z, Enter, S, Enter, eu consigo centralizar isso aqui na minha Viewport. E ela está agora em Wireframe, que é meio difícil de visualizar. Então eu vou trocar a visualização para Shader, só para conferir e mostrar para vocês. Olha, ficou assim, gostei desse enquadramento. Então a primeira coisa, eu vou gerar o render branco. Eu posso usar a própria máquina de renderização do Rina. Vou aqui esconder o Clipping Plane com Hide. E eu posso usar isso aqui já, porque eu não vou usar isso na altercidade completa. Dá um zoom out um pouquinho para pegar essas sombras, né? Essas sombras aqui mais inteiras. E vou usar um comando que chama ViewCaptureToFile. Esse comando, ele cria uma imagem a partir aqui dessa vista. Eu vou deixar com fundo transparente a resolução da Viewport mesmo. Eu vou dar um OK. Ele vai perguntar onde que eu quero salvar. Vou salvar aqui no meu desktop. Então esse foi o primeiro passo. Eu vou voltar a minha visualização para Shader, para ficar mais leve. Vou selecionar tudo aqui. Vou selecionar tudo aqui. E vou usar o comando Make2D, que vai fazer um desenho 2D para esse desenho aqui. Eu vou desmarcar Group Output, que o meu está marcado. E eu vou marcar aqui Maintain Source Layers. Ele vai criar layers novas, mas ele vai tentar manter nomes parecidos e as propriedades também. Fora isso, eu não vou marcar mais nada. Vou dar um OK. Ele faz aqui, então, um 2D do meu desenho, né? Do que eu tô vendo. Ele cria as linhas para mim. Então aqui é tudo em 3D, não tem nenhuma curve. E aqui são só curves, né? Só linhas. 1226 curves. Agora eu vou voltar a minha top view para a vista paralela, para eu poder trabalhar. Porque eu tenho isso aqui, que é o desenho de linha, que eu vou sobrepor lá no render. Só que se eu vier aqui e ver, porque eu usei o clipping plane, eu tenho coisas dentro das paredes aqui que são geometrias que não precisam, né? São supérfluas. Então o que que eu vou fazer? Eu vou deletar. Agora eu vou fazer esse processo de analisar um pouco o que que tá dentro aqui. E eu posso vir com o trim, né? Ou às vezes só deletando mesmo. E eu vou tentar liberar esse espaço aqui que vai ser onde eu vou pintar a minha parede. Então eu vou vir aqui e vou fazendo essa limpeza. Em alguns momentos é muito fácil, né? É só deletar mesmo o que tá ali. Às vezes a gente tem que identificar algumas linhas dessas que ficam aqui sobressalentes. E é legal se livrar disso aqui, pra deixar isso aqui como uma poliline só. A gente não vai dar joinha agora, mas é legal se livrar. Tudo que vai ser aquela região de corte, né? É legal a gente já deixar em ter isso. Opa! Essa aqui não estava cortada, então a gente vai usar um trim. E aí E aí Bem, tudo certo aqui, né? Limpei as minhas linhas, tirei o excesso. Agora eu vou precisar criar uma poliline única nessa região de corte. Eu vou primeiro duplicar aqui por segurança e vou selecionar algumas dessas linhas que eu preciso aqui. Não é tudo, né? Que eu preciso que entre nesse cálculo. Então eu só vou remover algumas coisas da seleção aqui pra ajudar o meu computador a ser um pouco mais rápido. E se eu colocar muita coisa em excesso nesse cálculo ele pode demorar muito, né? Ele pode demorar muito, né? Pra fazer o cálculo. É só por isso que eu tô removendo algumas coisas da seleção agora bem rapidinho. Tirar aqui algumas linhas que vão ficar mais pesadinhas. Tirar isso aqui também. Tirar isso aqui. Acho que tá bom. Agora eu vou usar o comando Curve boolean E aqui eu vou pedir pra deletar todos os inputs porque justamente eu copiei. Quando eu clico aqui em algum ponto, né? Dessa região cortada de Curve boolean Reparem que ele criou tipo uma região pré-visualizada. E eu consigo verificar se eu tô cortando tudo. Eu vou dizer que sim. E aí ele criou aqui essa linha que é o corte, né? Então eu posso pegar isso aqui e trazer pra cá. Move de volta pra cima do meu desenho. Por que que é importante que isso esteja em uma layer separada? Vocês vão ver lá no Illustrator que vai facilitar muito se as coisas estiverem categorizadas em layers específicas. Então você pode ter layers até pra tipos de objetos diferentes, como a gente tá fazendo aqui nesse desenho. Mas o mais importante é ter uma layer pra coisas vistas e uma layer pra coisas cortadas, pelo menos. E aí você pega aqui o seu desenho da Wetsport no formato do Illustrator. E aqui se você quiser escala, você pode fazer, né? Então se a escala fosse 1 pra 10, seria 10 pra 1 aqui. Eu vou pôr 50 pra 1 só pra me ajudar lá no Illustrator. Vou dar um OK. Agora eu abro o Illustrator e procuro esse arquivo lá. Vou abrir aqui então meu arquivo. E ele vem do Rhino, às vezes um pouco longe da origem, às vezes não. Então é importante a gente também tomar cuidado lá no Rhino pra não modelar muito longe da origem. Você vê que ele veio bem pertinho do artboard aqui, ó. Justamente porque esse aqui é a origem do Rhino e aqui é a origem do Illustrator. Vou colocar aqui no papel, né? Bem, vou procurar aqui na lista de layers, aquela layer 1 que eu criei, e vou passar ela aqui pra cima de tudo. Pra deixar fácil de pegar. E agora eu preciso só pegar aquele render volumétrico e jogar aqui. Pra ficar mais fácil, né? Esse é um passo que você pode pular, tá? Mas pra ficar mais fácil de você fazer a sobreposição, é sempre legal abrir no Photoshop e tirar o excesso de pixels transparentes. Então é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vou abrir lá e vou dar um trim no Photoshop. Vou abrir. Abrir aqui então o meu render. Vou vir aqui em image trim. e aí ele remove aqueles pixels, né? Que não tem nada, não tem nenhum degradê. Dá um save e fechar aqui. Pra gente poder ir lá no Illustrator. Fora isso, todas essas curvas aqui, elas serão da mesma espessura e da mesma cor. Então eu vou deixar tudo na mesma layer. E dá um Ctrl G. Pra agrupar. E aí ele transporta tudo pra mesma layer. Eu consigo deletar as outras layers que eu não preciso. E agora eu consigo vir aqui. Botão direito e desagrupar. Um group. Vou criar uma nova layer aqui. Nessa nova layer eu venho em File, Place. E seleciono aqui a imagem. Ela não vem muito legal, mas não tem problema. E aí a gente tenta acertar o melhor possível aqui. A posição da imagem. Vou ficar aqui no Office 42 de largura. Acho que aí vai ficar um pouco. Pronto. O que a gente precisa fazer agora? Primeira coisa. Essa imagem não tá muito bonita, né? Eu poderia salvar de novo com mais resolução. Ia melhorar um pouco. E outra coisa que eu gosto de fazer também é diminuir a opacidade dela. Por quê? Porque é bem sutil o efeito. Olha só. O efeito é bem sutil, mas já dá uma volumetria legal. Então eu posso pegar aqui e testar 30%. 30% eu já começo a ver essa borda. Então não fica tão legal. 25%. Ainda tô vendo um pouquinho. E acho que 20% é ideal. E aí agora eu posso pegar aqui. Travar essa layer. E venho aqui nas linhas, nessa bolinha direita. Seleciono primeiro todas as linhas de desenho. Eu coloco mais finas. E uma cor que eu queira. Aqui. Ficando lá na aba de trocar a cor. E agora eu pego aquela linha mais grossa. E aqui em Stroke eu posso mudar o acabamento da linha. Porque pra deixar com essa linha aqui ó. Normalmente ela vem arredondada. Deixa eu tirar aqui. Normalmente ela vem arredondada. Assim. Tá vendo? Essa de fora. E aí as vezes fica mais bonita ela reta. Começa de dentro. Então a gente muda. Ó. A padrão que vem. Arredondada né. E a que fica mais bonita. Aqui na reta. Então essa é uma das vantagens. De você fazer essa polyline completa. E a gente pode usar o K. Que é o Live Paint Group. Pra poder trocar aqui a cor. Eu vou pegar aqui também. Ficar esse cinto escuro e pintar. Ó. Faltou na seleção. Tem que selecionar tudo que você quer. E passar a parte. Tá gente. Ó. Pronto. Vamos de novo. Tá. Aí agora a gente. Ó. Deu certo. Vou pegar aqui também. Trocar a cor da linha. Tá. Deu certo. Trinta e quatro. Trinta e quatro. Trinta e quatro. Trinta e quatro. E aí. Posso até fazer um pouco mais grossa a linha. Ó. Pra ficar. Com bastante contraste. Eu trago de volta. Aquele desenho. Eu já tenho aqui uma planta perspectivada. Sem o render. Fica. Bem chapado. Ou o render. Ele dá. Só uma pequena vida. Né. Ao desenho. E. O que que é legal do Illustrator. É você poder justamente. Testar algumas coisas. Por exemplo. Eu posso testar. Com render sem render. Eu posso testar. Poxa. E se eu fizesse essas linhas de dentro. Um pouco mais espessas. Será que ficaria bom? E se eu fizesse essa linha de fora. Né. Um pouco mais espessa. Eu vou entrar aqui no life range group. E eu posso aumentar aqui a espessura dessa linha de fora. E dar um pouco mais de contraste. Mas eu acho que essa de dentro. Em 0.75. Ficou pesada. Então eu vou deixar ela em meio. Fica um pouco mais delicado o meu desenho. Fora isso. Uma outra coisa que vocês podem fazer. É. Bem. Tem duas variações aqui possíveis. Uma. Que é usar o K. Que a live range group. Aqui na parte do layout também. Para sobrepor cores. Né. Você pode. Por exemplo. Pegar. Uma cor. Que é um lilacinho aqui. E destacar alguns elementos. Por exemplo. Pode ficar legal. Uma outra variação que eu posso fazer. É se eu quiser colocar. Por exemplo. Cores. Ou até mesmo inverter. Esse desenho. O que que eu posso fazer. Eu vou pegar aqui. Aqui. E desenhar. Uma forma. Por cima. Aqui. Ocupando toda a minha página. E vou escolher uma cor. Para ela. Milais. Por exemplo. Posso jogar. Isso lá. Para trás. Do desenho. E aí. Por exemplo. Por isso que eu gosto de trazer. Para o illustrator. Porque agora eu posso testar. E se as linhas. Fossem. Brancas. Como ficaria esse desenho. Será que ele ficaria legal. Com as linhas brancas. É. Outra questão. É. Poxa. Agora que eu estou. Né. Com. Essa cordinha. Será que eu posso. Aumentar aqui. A opacidade. Do meu desenho. E colocar. Blending Mode. Por exemplo. Malt Supply. As vezes. Fica legal. As vezes. O Overlay. Fica legal. O Overlay. Achei que ficou. Bem legal. Porque ele ficou. Mais sutil. E ele destacou. O interior. Da planta. Então. Eu tenho. Essa flexibilidade. De vir aqui. No Illustrator. E trocar. Cores. Trocar. As penas. Trocar. Uma série. De coisas. Ligar. Desligar. As linhas. Às vezes. Ah. Não quero. As linhas. Quero. As linhas. Sem render. Com o render. E ver a diferença. O impacto disso. No meu desenho. Para tomar decisões. De representação. E. Vocês viram. Que não é. Tão complicado. Assim. Não demora. Tanto tempo. Assim. Vai. Demorar. Mais. Quanto maior. For. O seu desenho. Mas. Se você está querendo. Um desenho. De apresentação. Com acabamento. Essa é uma ótima. Técnica. Para aplicar. Espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo. Não esqueça. De se inscrever. No canal. E se vocês tiverem alguma dúvida. Só deixar aqui. Nos comentários. Tá bom. Muito obrigada. E até mais. Tchau. Tchau.